Aqui é o Marcio Meira da cidade de Maragi, Pernambuco, onde hoje vamos tratar sobre o tema Contexto Cultural. É evidente e com certeza que as pessoas na maioria das vezes só pensam muito mais na cultura popular, a cultura tradicional, a cultura festiva do seu município, estado e país. Mas vamos caminhar do contexto da cultura em suas especialidades, a cultura médica, a cultura social, a cultura política, entre outras mais dos seus devidos seguimentos. Mas muito mais ainda fazer com que a cultura social possa existir dentro do contexto de convivência entre as pessoas. Muito mais ainda quando existe a cultura da educação social. Por que falamos isso? Embora que existam as convivências, existências, existe a cultura dos direitos, a cultura civil, a cultura jurídica, a cultura que possamos empregar do conhecimento dos direitos nos seus estatutos para que cada dia mais, nesse contexto cultural do conhecimento, as pessoas possam cada vez mais estar preparadas para que possam desenvolver assim a sua própria cultura, a sua própria raiz na dignidade de viver, de estar, morar na sua cidade, caminhar pelo seu estado e muito mais ainda conhecer a sua pátria amada que é o seu país. Cultura social, cultura da sociedade, cultura da educação, cultura do envolvimento específico das necessidades, dos cuidados e da vivência e da existência para a vida das pessoas. O nosso abraço, Márcio Meira.